Hello kids, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Teacher Luma, professora de inglês do Colégio Santa Rita e essa é uma aula do terceiro ano do Ensino Fundamental 1, ok? A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo e vamos iniciar fazendo a correção da página 19, tá bem? Tinha aí na terceira questão pedindo pra read and listen and say, era pra ler, ouvir e depois falar, certo? A gente vê a Nicky Bricky e o Ricky Bricky aí, eles estão segurando um cartaz que mostra os avós deles, certo? Que tem o Tom, a Mary, o Paul e o Peter, o Dad e Mom, que são o Sten e a Silvia e a Cindy, que é a mãe, né? E o pai, que é o Peter, ok? Então vamos lá, dá uma olhada. No áudio que vocês ouviram, que era o áudio número 10, tinha dizendo assim, Paul and Peter are Tom and Mary's son, ok? O Paul e o Peter são filhos, sons do, de quem? Do Tom e da Mary. E aí vocês podem ver que a Nicky Bricky está segurando esse cartaz, ok? Já o Ricky, ele está segurando um cartaz e o áudio fala assim, Cindy is Stan and Silvia's daughter. Diz que a Cindy, ela é filha do Stan e da Silvia. E as palavras que vocês estão aprendendo hoje, significa son, que é filho, e daughter, que é filha. Vamos repetir. Son, daughter. Paul and Peter are Tom and Mary's sons. Cindy is Stan and Silvia's daughter, ok? Certo. Essa parte era só um treino para vocês, para a gente poder fazer a próxima parte. Na quarta questão, dizia para circular, ouvir e checar. Vamos lá. Jen is Cindy and Peter's daughter, niece or son. A Jen é filha do Cindy, da Cindy e do Peter, ou ela é sobrinha ou ela é filho. Vamos lá. Daughter. Muito bem. Jen is Cindy and Peter's daughter. Lillian and Paul's daughter are... Carol and Hannah, Chris and David, Hannah and Jen. Carol and Hannah. Lillian and Paul's daughters are... Carol and Hannah. Isso tudo ainda em relação à família da Jen. Vocês lembram que nas páginas anteriores a gente viu? Tom and Mary have two daughters, two sons. Muito bem. Tom and Mary have two sons. Stan and Silvia have one, two, three daughters. Stan and Silvia have one daughter. Muito fácil, né? Vamos lá. Na cinco, a tia não passou a quinta questão da página dezenove. Então, vocês vão fazer e eu vou ensinar a vocês. Complete with your own information. É para vocês completarem com as informações sobre vocês mesmos. Com as suas próprias informações. Own information. Ok? E está dizendo aí. I have. I have. É eu tenho, né? Eu tenho. Aí tem uncle, aunt, cousin. Tio, tia e primo. Lembra que a gente aprendeu na aula passada que cousin também é para primo e prima? Ok. Então, na letra A vocês vão colocar quantos tios vocês têm? I have uncles. Ok? Um exemplo. I have six uncles. Na letra B, vocês vão colocar quantas tias vocês têm. I have two aunts. Um exemplo, né? Da tia aqui. Letra C. Você vai dizer quantos primos e primas você tem. Então, I have nine cousins. Um exemplo. Ok? E aí você vai completar com a sua própria informação. Na página 20, a gente vai aprender sobre past and present. Passado e presente. Repitam comigo. Past. Present. Existem outras palavras que vão fazer vocês entenderem o que é que está no passado e o que está no presente. Vamos lá. Nessa primeira imagem, a gente vê uma foto de família bem antiga, né? Já na segunda, a gente vê uma foto bem recente. E eu quero que vocês prestem atenção que antigamente as câmeras, olha só, elas eram maiores, era mais difícil de tirar a foto. Hoje em dia as câmeras são bem menores, tem câmera no próprio celular. Mas o que eu quero dizer para vocês é, quando você quer falar que uma coisa é antiga, você fala que ela é old. Se você quer falar que uma coisa é nova, você diz que ela é new. New. Ok? Old. New. Antigo, velho e novo. Ok? Past. Old. Present. New. Ok? Vamos lá. Answer the questions. É para a gente responder as questões. Para responder essa segunda questão, a gente vai precisar de quê? Vai precisar das fotos da família antiga e da família nova. The old family and the new family. Ok? Past and present. Na letra A, pergunta assim. Who can you see in the old photo? Quem você consegue ver, quem você vê na foto antiga? Who can you see in the old photo? A gente vê aí que na foto tem um dad, mom, two daughters and two sons. Tem um pai, uma mãe, duas filhas e dois filhos. Dad, mom, two daughters and two sons. Ai lá. In the past. Were the cameras big or small? No passado. As câmeras eram grandes ou pequenas? Big or small? Muito bem. Elas eram big. Elas eram grandes. They were big. Who can you see in the modern photo? Who can you see in the modern photo? Quem você consegue ver na foto moderna? Outra coisa para comparar de passado e presente. Presente é modern. Moderno. Aí na foto moderna a gente vê quem? Dad, mom, daughter and a dog. Papai, mamãe, a filha e um cachorro. Dad, mom, daughter and a dog. Nowadays, are the cameras big or small? Nowadays, are the cameras big or small? Os dias de hoje, nowadays, as câmeras são pequenas, grandes ou pequenas? Small. They are small. Elas são pequenas, né? Vamos dar uma olhada? Aqui, a tia está deixando uma sugestão de um site para vocês verem mais câmeras, né? Vou mostrar algumas. Se vocês quiserem, podem digitar esse link aí que vai aparecer muito mais câmeras para vocês darem uma olhada. Old cameras. Câmeras antigas. Vamos ver exemplos de algumas. Olha só, parecia uma caixa, né? Era uma caixa, né? Era uma tecnologia totalmente diferente das de hoje. Elas foram evoluindo e diminuindo de tamanho. Agora, a gente vai ver new cameras. Olha só como diminuiu. E hoje em dia, a gente tem outras mais fininhas ainda e bem menores. Mas, a principal mesmo que hoje em dia a gente utiliza, está na nossa palma, na nossa mão. No nosso celular, ok? Vamos continuar. Para atividade de caso, eu vou deixar a página 22, ok? Page 22. Read the text and answer the questions. Vocês vão ler o texto e responder as questões. Tem aí da letra A até a letra E. E vocês vão precisar ler esse textinho, né? Que está no Brickgram, né? Que é como se fosse o Instagram do nosso livro. E tem uma família aí muito feliz e tem uma informação sobre eles aí. E vocês vão precisar ler para poder responder as seguintes questões, ok? What's the mom's name? What's the dad's name? What are the son's names? What's the daughter's name? What's the dog's name? Bem fácil. Está só perguntando os nomes desses membros da família, né? E a tia deixou vocês com um beijo, um abraço e bye-bye.